Pois é, Tatu, três ladrões presos, isso após praticarem um furto a um ferro velho de um marama. Todos os objetos furtados foram recuperados pela Polícia Militar. Confira a entrevista de como tudo aconteceu. A Polícia Militar recebeu uma ligação informando que três pessoas estavam furtando peças de um ferro velho. Prontamente a equipe deslocou até o local, localizou o veículo que a pessoa informou que estaria com essas peças, realizou a abordagem com as três pessoas. Nada de lícito foi encontrado, mas em revista ao veículo delas, foi localizada dez caixas de câmbio furtadas de dentro do ferro velho, as quais foram reconhecidas pelo proprietário do ferro velho. A informação é essa, Tatu, eu volto com você no estúdio.